Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso bolo de cenoura vegano quase que esse bolo não sai pra vocês também, igual a pizza porque anos atrás eu fiz dois bolos de cenoura e saíram horríveis até que eu resolvi que eu não ia fazer mais bolo de cenoura eu pensei, ai eu não dou pra isso, eu não sei fazer bolo de cenoura mas essa semana eu resolvi que eu ia acertar no bolo de cenoura e ai eu fiz duas experiências, uma com leite de coco e a outra com suco de laranja e eu acertei as duas então o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar pra vocês primeiro o meu preferido hoje que é com suco de laranja, porque eu achei que ele ficou mais fofo ainda do que o outro o outro ficou fofo, mas ele é um bolo mais denso então esse ficou muito fofo com suco de laranja então eu resolvi ensinar primeiro esse em relação ao sabor eu adorei os dois mas se bem que eu ainda acho que o de laranja ficou mais gostoso ainda então eu resolvi que eu vou ensinar hoje o meu preferido que é com suco de laranja e na próxima semana eu vou ensinar o outro que é com leite de coco, que também ficou muito gostoso então como sempre vejo a receita agora e daqui a pouco eu volto pra dar as dicas pra vocês fazerem esse bolo delicioso para fazer o nosso bolo de cenoura vegano vamos precisar de uma e meia xícara de chá de cenoura cortada em pequenos pedaços é equivalente a uma cenoura média duas xícaras de chá de farinha de trigo uma e meia xícara de chá de açúcar usei açúcar cristal meia xícara de chá de óleo vegetal de sua preferência usei óleo de girassol uma colher de sopa de vinagre usei vinagre de maçã duas xícaras de chá de suco de laranja duas colheres de sopa de fermento uma colher de chá de sal primeiro antes de fazer o bolo vou te ensinar como fazer a cobertura de chocolate para fazer a cobertura de chocolate de brigadeiro vegana vamos precisar de uma xícara de chá de chocolate em pó ou meia xícara de cacau em pó usei chocolate em pó duas colheres de sopa de óleo de coco 300 ml de leite condensado de coco 200 ml de leite de coco uma colher de sopa de amido de milho antes de levar os ingredientes ao fogo misture o amido de milho e metade do leite de coco depois junte a mistura do amido de milho com leite de coco ao restante do leite em seguida coloque todos os ingredientes em uma panela cozinhando em fogo médio e mexa sem parar até ferver quando ferver continue mexendo durante 5 minutos até obter uma mistura cremosa está pronta a nossa deliciosa cobertura de chocolate vegana adicione esta cobertura ainda quente no bolo oi 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 agora que você aprendeu a fazer a cobertura de chocolate vou te ensinar como fazer o nosso bolo de cenoura vegano bata no liquidificador todos os ingredientes menos a farinha de trigo e o fermento coloque a mistura em uma vasilha acrescente a farinha de trigo e o fermento mexa até obter uma mistura homogênea despeje a massa do bolo em uma forma de preferência que tenha um furo no centro 22 cm de diâmetro untada com óleo vegetal e farinha de trigo pré-aqueça o forno a 180 graus em seguida leve o bolo ao forno médio a 180 graus por 30 minutos após os 30 minutos quando o bolo estiver assado retire-o do forno quando o bolo ficar morno retire-o da forma e e e e Adicione a cobertura de chocolate. Em seguida, salpique o chocolate granulado por cima. Está pronto o nosso delicioso bolo de cenoura vegan. Adicione a cobertura de chocolate. A primeira coisa que eu quero falar é em relação a como eu consegui finalmente não solar o bolo de cenoura. Porque eu sempre solava e eu descobri que era a quantidade principalmente de cenoura. Eu botava duas, três cenouras e sola, sola porque a cenoura ela forma uma massa. Então dessa vez eu botei bem pouquinho, eu botei o equivalente a uma cenoura média, que é uma xícara e meia. E deu super certo. Uma outra coisa que pra mim foi essencial pra esse bolo ter dado certo, pra ele ter ficado fofinho. O suco de laranja, pra mim foi essencial. E também o fermento, que em vez de usar uma colher de sopa eu usei duas, porque eu achei que ele não ia aguentar. Uma colher de sopa só não ia dar conta de fermento, então eu botei duas. E também o vinagre. Você pode usar o vinagre branco se quiser, que é aquele vinagre de álcool, tá? Eu acredito que ele também vai dar certo. Eu usei o de maçã porque eu achei que ia ficar um gostinho bom junto com a laranja e a cenoura e realmente ficou muito bom. Mas se você não tiver vinagre de maçã, não tem problema. Você pode usar o vinagre de álcool. Agora o vinagre de vinho eu não sei, tá? Mas o vinagre de álcool, que é considerado vinagre branco, com certeza vai dar certo. Já o outro bolo, o bolo feito com leite de coco, ele não solou. Mas ele ficou mais denso, ele é um bolo mais encorpado. Você toca nele, vocês vão ver próxima semana quando eu postar aqui o vídeo ensinando o bolo com leite de coco. Vocês vão ver que toca nele, você sente ele fofinho, mas ele é mais denso. Ele não é tão soltinho a massa quanto esse. Mas ficou muito gostoso também, a massa tem um gostinho assim muito bom, sabe? Ficou cremosinho, ficou muito bom. Mas eu gosto de bolo super fofo, mega fofo. E esse bolo ficou parecendo os meus bolos que eu faço com leite de coco, puro, né? Sem a cenoura. Aí eu fiquei assim, eu adorei esse. Foi o meu preferido. E eu espero que vocês gostem no próximo também, que tá bem gostoso. Uma coisa que eu acho importante é falar em relação à forma. Eu fiz com a forma, com furinho no meio. Porque eu já falei até em outros vídeos, que quando eu tô com muito medo de um bolo não dar certo, dele ficar solado, ou embatumado, esse... Normalmente eu uso a forma com furo no meio, porque eu acho que ela distribui melhor o calor, eu não sei. Eu sei que sempre tem mais chance de dar certo. Então vocês podem fazer tanto com essa forma, com o furo no meio, como podem fazer com a forma que vocês quiserem, tá bom? Em relação à cobertura, foi uma surpresa pra mim. Porque eu criei a cobertura assim, sabe? E eu fiquei muito surpresa com essa cobertura, porque ela ficou parecendo um brigadeiro mole. E ela é muito simplesinha. Ela é muito simples de fazer. Então eu tô até pensando em fazer um vídeo separado com ela pra colocar na playlist dos... Na playlist das coberturas veganas, tá? Eu tinha botado antes duas colheres de sopa de amido de milho e ficou... Assim, quando eu botava no bolo ficava ótimo. Mas eu vi, assim, quando eu ficava separada no prato, ela ficava meio parecendo um coágulo, sabe? Eu não gostei, assim, da textura. Aí eu resolvi botar só uma colher de sopa de amido e ficou perfeito. Ficou grossa do jeito que eu queria, mas com cremosidade, com brilho. Ela é brilhante. Ela tem um brilho bonito. E uma coisa muito boa também nessa cobertura é que não é daquelas coberturas que você tem que passar rápido, porque senão ela endurece. Ela não endurece. Você pode passar tranquilamente, que ela continua cremosinha. Agora tem uma coisa. Se você quiser botar qualquer outra cobertura, tudo bem. E eu vou deixar aqui, link na descrição desse vídeo, algumas coberturas, tá? Link pra algumas coberturas e card aqui também. E também tem link na descrição desse vídeo pra essa receita do bolo de cenoura lá no blog Kátia Vegana, se vocês quiserem ler a receita, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo de cenoura vegano. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho